Galera, é o seguinte, agora é uma espécie que muita gente gosta, olha só, vamos lá, veja se você conhece, vamos lá, olha aí Qual que seria essa espécie, né pessoal, é isso aí, esse aqui é os nossos pintados, bacana demais Pra você que tem aquele tanque tranquilo, pra você ter um peixe de fundo, ganhando tamanho, predador, é topzera Então pintado aí pra você manter no seu tanque, na sua caixa d'água, no seu sistema de tanques elevados E faz toda a diferença e é muito bonito, hein, olha só galera, olha só, bacana demais, é isso aí, pintado na nossa piscicultura Tchau